Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Nesse vídeo aqui eu vim trazer para vocês uma super promoção, uma novidade, que nós já temos lá na nossa loja virtual, nas nossas duas lojas virtuais, seis cursos de televisor de diversas tecnologias por apenas R$ 250. Você vai ter a oportunidade de fazer seis cursos de TV de vários tipos, LCD, LED, placa TECOM, TV de plasma, TV Smart, por apenas R$ 250. Dá uma média de aproximadamente R$ 40 por curso, bem barato, em nenhum lugar, seja online ou numa escola presencial ou à distância, você vai encontrar cursos com esse preço, por aproximadamente R$ 40 cada curso de TV, onde você vai aprender o funcionamento e aperfeiçoar as técnicas de conserto e testes nesses televisores. Você vai aprender a testar eles com multímetro, osciloscópio, talvez algum de vocês já até tenham cursos nossos aí, de nossa autoria. Então são seis cursos de nossa autoria que você pode adquirir usando esses links que estão na descrição do vídeo. Você pode comprar usando o PagSeguro ou Paypal, pode comprar no cartão de crédito, dividir em várias vezes, você pode comprar por boleto, seja no Paypal ou no PagSeguro, você pode comprar também por depósito, usando as contas que nós temos aí na descrição. Esses cursos vão estar disponíveis também nas nossas lojas virtuais. Só que aqui uma novidade, esses cursos, eles vão estar na plataforma Vimeo. Essa aqui é uma excelente plataforma de vídeo, é uma plataforma americana, muito rápida, que você pode acessar em qualquer lugar do mundo que você tiver. Você vai receber seis links, você pode acessar o curso pelo Vimeo, pode baixar os cursos também. Inclusive vou mostrar para vocês aqui numa das aulas, Como é que você faz para baixar o curso aqui nessa plataforma? Então aqui você tem o player da plataforma, você pode assistir desse tamanho aqui, você pode ampliar, assistir na tela inteira, e você pode baixar a aula. Como é que você baixa a aula? Você vem aqui embaixo do player, você tem o botão baixar, você clica no botão, e aí você tem os tamanhos disponíveis do vídeo para você baixar as resoluções disponíveis. É claro que vai depender do curso que você vai usar isso daqui, tem curso que tem várias resoluções, tem curso que tem duas ou três resoluções, depende da época que a gente fez o curso. Tem curso moderno, tem curso um pouco mais antigo. Então aqui você tem, de acordo com o tamanho, com a resolução que você quiser baixar, você vai ter um tamanho diferente para baixar para o seu computador. É só clicar e ele vai fazer o download da aula. A potência nominal pode ser 10. Você pode guardar a aula no seu computador, ou acessar do lugar que você quiser, qualquer parte do mundo, você pode acessar as aulas com os links que você vai receber, como eu falei para vocês. E detalhe, você não perde nunca os cursos no Vimeo. O curso fica lá para a hora que você quiser acessar. Uma coleção sua de cursos lá no Vimeo, para você acessar a hora que quiser, e da onde quiser. São seis cursos. Os cursos são os seguintes. Um curso básico de TV LCD, o curso mais avançado de TV LCD, feito em uma Philips, o curso de TV LED, curso de placa TECOM, curso de TV de plasma, e curso de TV Smart. São seis cursos por apenas R$ 250,00. Aproveitem essa super promoção, um super pacote para você que quer estudar TV de outras tecnologias, e, além do mais, você adquirindo os cursos, você ajuda o canal também, e se ajuda porque você vai ter um material de alta qualidade para você poder estudar a hora e o local que você quiser. Se você perdeu o curso que está guardado no seu computador, você vai lá no Vimeo, entra com seus links, com a sua senha, você pode baixar tudo de novo. Vai ficar lá, você não vai perder nunca os seus cursos. Tá bom, pessoal? Então, aproveitem bem essa promoção. R$ 250,00, preço campeão. Em nenhum lugar do planeta, você vai encontrar cursos de TV com a qualidade da Burgos Eletrônica, só por este preço, para que vocês possam estudar. Vocês estudam, ajudam a gente e se ajudam. Beleza, pessoal? Então, se inscrevam no canal, como eu sempre falo para vocês, ativem as notificações para que vocês sejam informados sempre que a gente posta um novo vídeo, e nas nossas lives que realizamos todas as sextas-feiras, às 19h. Essa promoção vai ficar aí para você. A hora que você quiser, você pode usar os links, ou então pode entrar nas nossas lojas e adquirir lá. Então, por enquanto, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.